Estudar programação, por onde devo começar? Essa é uma pergunta que provavelmente você já se fez. Muitas das pessoas ficam sabendo aí, né, que algum amigo tá trabalhando com programação e também quer trabalhar, ou vê algum vídeo em algum lugar, acha legal, vê os salários, também acha legal e vai procurar mais informações pra tentar entender um pouquinho mais desse universo de programação. E a gente sabe que, normalmente, uma das ferramentas mais utilizadas é a internet. Então as pessoas vêm aqui e colocam lá, programador, por onde começar. Se você tem essa dúvida, hoje a gente vai resolver pra você. Fala, Guilherme, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Jorge. Então, antes de mais nada, você já vai se inscrever aí no nosso canal pra acompanhar nosso conteúdo, ficar sempre por dentro do que tá rolando no mundo da programação e aprender e se tornar um desenvolvedor. E também já ativa o sininho, as notificações, porque com certeza é isso que vai te ajudar. É isso que vai te ajudar, porque a gente tá aqui fazendo um trabalho já faz um tempo e a gente sabe que já ajudou várias pessoas. Eu fico muito feliz quando eu vejo nos comentários aqui que vocês conseguiram um trampo na área, conseguiram aí a primeira oportunidade. E vocês vêm aqui, às vezes, né, agradecer, falar que viram alguns vídeos e eu fico muito feliz com isso, galera. Então, realmente, a gente faz algo aqui pra ajudar vocês. E se você quer mesmo se tornar um desenvolvedor, então, ativar o sininho pode te ajudar. Beginners, a gente sabe que essa é uma área que tem muitos termos técnicos. Então, as pessoas, no começo, podem ficar muito perdidas do que estudar, pra onde ir. E a gente vai tentar aqui, em alguns minutos, de uma forma muito resumida, passar aqui um pouquinho pra você que tá começando, pra você que tá aí se inspirando a entrar nessa área e conseguir a sua primeira oportunidade. Primeiro de tudo, você precisa saber que a programação, ela não é igual uma matéria de colégio que você estuda e decora, estuda e decora. Muito da programação é prática, mas a gente nem começou a falar por onde começar. Isso aqui é só pra você entender algumas coisas na programação. Esse é o primeiro ponto que você não vai precisar decorar tudo, tá? Não vai precisar decorar tudo. É uma coisa que eu sempre falo pras pessoas que já seguem o canal. E se você não segue o canal ainda, então você vai seguir agora. Então, o que eu faria se eu estivesse começando hoje? Acho que a primeira coisa importante é você estudar o mercado de trabalho. E isso eu tenho certeza que é muito contraditório. Acho que muitas das pessoas que vocês vão assistir vídeo aí, elas não falam isso. Mas eu acho que é bem importante você entender o mercado de trabalho. Procurar no LinkedIn algumas vagas, ver o que essas empresas estão pedindo pra você ter ali um começo do que estudar, de tópicos pra se estudar. Porque quando você olha as vagas e vê o que as empresas estão pedindo, você sabe que aquele conteúdo, que aquelas coisas, você vai ter que saber um pouco ou vai ter que pelo menos estudar aquilo em algum momento. E pra não complicar vocês, porque, ah, tô no começo, não sei como pesquisar vagas, não sei que tipos de vagas existem. Resumidamente, de uma forma assim, genérica, existem quatro principais grupos aí de vagas, tá? Então, existem as vagas front-end, que trabalham mais com o desenvolvimento das telas, dessa parte mais visual. Tô sendo bem simplista aqui, tá, pessoal? O back-end, que cuida mais da parte de trás, da regra de negócio, que faz o software ali. Tem o full stack, que é o que faz os dois. O full stack é a soma do front-end e do back-end. É uma pessoa que mais completa, digamos assim. Mas, teoricamente, você também vai precisar estudar mais coisas. E ela não vai ser especialista em nenhuma das duas. Ela vai ser um generalista nas duas coisas. E ainda temos aí a parte de mobile, que também é quase que um front-end, mas pra aplicativos de celulares, ou às vezes até algumas coisas como televisão, relógios, enfim. Internet das coisas. Então, basicamente, são esses quatro grupos. Existem muitos outros, tá, pessoal? Mas, pra vocês começarem, eu acho que esses quatro são os que mais vão ter vagas no mercado. Os que têm um nível de entrada também mais baixo. E, como eu disse, isso é o que eu faria se eu quisesse me tornar um programador agora. Depois que você viu o que as empresas estão pedindo, o que você já sabe mais ou menos como funcionam as coisas, você vai ter que buscar material pra estudar. E aqui existem inúmeras formas de você fazer isso. Da mesma forma que eu falei que a internet tá aí, pra vocês pesquisarem, pra aprenderem sobre as áreas que existem, você também pode pesquisar pra começar, de fato, a estudar o que você precisa estudar. E aí, sim, você pode fazer cursos, pode estudar por livros, pode vir no YouTube e assistir vídeo-aulas, você pode ler a documentação das tecnologias que você vai trabalhar, ou que você está estudando. Porém, eu gostaria de fazer um grande adendo aqui à parte de livros, tá? Se você tá começando, eu acho que livro, às vezes, não é tanto um bom caminho. Principalmente aqueles livros clichês que você vai pesquisar no YouTube, e as pessoas vão listar como cinco livros obrigatórios pra ser um programador. Esse tipo de livro não é pra você agora, né? Código limpo, refatoração, clean architecture, nada disso é algo que você precisa estudar agora, no começo. Deixe isso pra daqui a um ano. Outra possibilidade é você começar uma faculdade, que também vai demorar um pouquinho mais pra você conseguir uma vaga, mas se existe a opção de estágio, enfim. Você vai ter que escolher aqui qual é a opção que você quer, né? Você precisa ter esse caminho pra você começar a estudar. E agora, falando um pouco mais da parte técnica, de fato, o que você precisa ali ter de condição de estudo. Bom, antes de tudo, eu acho que você precisa aprender um pouco de lógica de programação, tá? Isso vale antes de você começar a estudar a tua linguagem. Algumas pessoas já estudam lógica de programação na linguagem. E aí, como eu disse, depende muito de você. Mas é uma coisa que você vai precisar saber. Lógica de programação. E o que é lógica de programação? Nada mais é do que você encadear os seus pensamentos pra resolver algum problema. E a gente faz isso todo dia. E o exemplo mais simples que você vai encontrar em quase todos os cursos de lógica de programação é a receita de um bolo. Você vai ter os ingredientes e você vai ter o passo a passo do que precisa ser feito. Então, você vai ter que lá, sei lá, misturar a farinha, quebrar o ovo, bater, jogar o fermento. Todos esses passos, né? Untar uma forma, colocar na forma a massa, colocar a massa, aquecer o forno, colocar a forma pra assar, esperar tantos minutos, voltar e tirar, beleza. Basicamente, isso é um processo lógico. É um passo a passo, né? Se você fizer o contrário, vai dar errado. Você não vai conseguir ter o resultado esperado no fim. E basicamente, é isso que a gente faz com programação. Então, se eu clico em um botão X, o que vai acontecer, né? Você vai ter que fazer isso. Basicamente, isso é programar. De uma forma bem simples, obviamente, né, pessoal? Os problemas, eles vão ficando cada vez mais complexos, mas, tudo que você divide pra conquistar, você vai vendo que cada vez vai se tornando um pouquinho mais fácil, conforme você vai pegando pedacinhos, 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 até formar um grande software. Segundo ponto, algoritmo. É nada mais do que elencar de forma lógica o que você fez no passo anterior. E aqui, a gente começa a falar sobre loops de repetição, a gente começa a falar sobre condicionais. Ah, se a forma estiver suja, tem que lavar a forma pra depois untar. Mas, se ela estiver limpa, já passa manteiga e farinha e já pode jogar o bolo, né? Tem os loops, que enquanto o bolo não estiver pronto, continua assando. Basicamente, é isso. Então, fica naquele loop. Só que você vai aprender isso aqui, talvez, dentro de uma própria linguagem de programação ou usando um Portugal ou algo nesse sentido. Portugal é uma linguagem abrasileirada de programação em que algumas pessoas aí acabam estudando durante a faculdade, enfim. Uma forma de se aprender também. Outra coisa que eu considero importante aí pra você começar é saber um pouquinho de estrutura de dados. E aqui a gente não tá falando que você precisa dominar grafos e árvores e inverter árvores e essas coisas todas. Não. Você precisa saber ali o mínimo necessário sobre pilhas, filas, vetor. E a gente vai entender que dentro de cada linguagem de programação, que é agora, eu acho que você precisa ir pra uma linguagem de programação, o quarto ponto que eu elencaria aqui, comece a estudar uma linguagem de programação, mas baseado lá naquilo que você pesquisou no começo do mercado de trabalho. Cada linguagem de programação tem ali meio que uma forma ou tem as suas próprias estruturas de dados, porque isso vai exigir de você entender como incluir, como adicionar, como editar, como deletar, né? Incluir, adicionar, a mesma coisa. Mas, enfim. Você vai ter que estudar isso dentro da particularidade da linguagem de programação que você tá estudando. Se você já estudou alguma outra língua, como o inglês, como o espanhol, você sabe que é impossível decorar tudo. E eu acho que até faz muito sentido linguagem de programação ter esse nome, né? Porque é uma língua. Você vai aprender com o tempo, com constância. Você não consegue aprender inglês do dia pra noite. E programar você também não aprende do dia pra noite. Você tem que ter intimidade com aquilo que você tá fazendo. Então, a persistência, a constância e a prática é muito importante. Por isso que eu falei no começo também que você não pode confundir isso com uma matéria de grado escolar, por exemplo, onde você decorava as coisas e, ah, agora eu já sei que isso é isso. Lembra matemática? Matemática é mais ou menos parecida, porque quanto mais você fazia conta, melhor você ficava em fazer conta. A programação é mais ou menos igual. Quanto mais você programa, mais você tem afinidade, mais você conhece as coisas. Só que mesmo na matemática, você não decorava tudo. Você, às vezes, precisava de uma fórmula e você ia lá e buscava. Na programação é a mesma coisa. Você não vai decorar tudo até porque é impossível. É impossível decorar tudo. Vamos pegar uma coisa que é bem simples aqui, falando de front-end, que é o que eu trabalho. O HTML. Existem lá as tags do HTML. Tive, parágrafo, h1, aquela coisa toda lá. É impossível saber todas. Não sei se existe alguém que sabe todas. Até mesmo, às vezes, quem cria não sabe todas. Porque não é uma pessoa só que cria. São várias pessoas que trabalham desenvolvendo o HTML. E, às vezes, uma não sabe muito o que a outra tá fazendo. Acontece muito disso dentro das empresas. Quando você vai trabalhar numa empresa, cada um vai trabalhar dentro de um setor. Um software é gigantesco e cada pessoa trabalha com um pedacinho dele. Cuidando de um pedacinho. E, às vezes, ele nem sabe muito o que tá acontecendo lá no outro lugar. E é mais ou menos assim. A programação, você não vai conseguir decorar tudo. Esse é um ponto fundamental pra vocês não se frustrarem. Então, eu bato nessa tecla de vocês persistirem e manter uma rotina de estudo. Porque isso vai fazer com que vocês evoluam. Porque isso vai fazer vocês entenderem o que é programação e conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Se você, por acaso, quiser ser um programador front-end, aqui no canal, a gente tá desenvolvendo um curso que vai começar em 2023. Vão ser seis meses onde a gente vai trabalhar tudo o que é preciso do zero até a sua primeira vaga de emprego. Então, vai ser muito realmente focado no mercado de trabalho. O que a gente vai aprender é baseado no que eu falei pra vocês aqui. Em cima de entender o que as empresas pedem. No final, vai ter um teste técnico onde você vai desenvolver aquele teste. A gente vai simular uma entrevista, fazer a correção de tudo aquilo. Então, é bem legal. Quem tiver interesse, vou deixar o link aqui embaixo. Vocês vão ali, se cadastram já. Porque eu também não vou abrir isso pra muita gente. Não tenho como corrigir. Vocês entenderam, né? Não tenho como corrigir o projeto de muitas pessoas. Não tenho como fazer essa simulação de entrevista com muitas pessoas. Então, realmente vão ser poucas vagas, tá? Se você tiver interesse, vai lá embaixo. Deixa seu nome lá, deixa seu e-mail. Porque conforme a gente for atualizando, a gente tá criando as coisas ainda. A gente vai passando mais informações pra vocês aqui, beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Responde aí no comentário qual é a sua maior dificuldade nos estudos da programação, beleza? Até a próxima, galera. Valeu!